Carla, olha, eu não consigo dormir, eu não consigo fazer nada, eu só consigo pensar que eu me deixei tão mal, que eu te magoei muito e que você nunca duvidou de mim e eu duvidei de você desde o começo do paradão, duvidei de tudo, ficava duvidando, ficava ouvindo coisas e colocando na minha cabeça e fiquei duvidando em você, teve a oportunidade de me pôr no paradão, teve a oportunidade de votar em mim, teve a oportunidade de...